Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou fazer um plesiosauro. Esse réptil marinho é muito pedido pelos inscritos há muito tempo aqui no canal e também faz tempo que eu não faço um animal marinho aqui no canal. Desde o mosasauro eu não tenho feito muitos répteis marinhos, então eu voltei aqui a fazer um réptil marinho depois de muito tempo que eu fiz o mosasauro, o plesiosauro, que foi o dinossauro escolhido. E vocês estão vendo aqui que como ele é pequeno, o plesiosauro tinha 3 metros de comprimento e como ele era pequeno, eu vou usar dois papelões para o pescoço e só apenas um para ficar no meio. Então ele é bem simples de fazer. Ele é pequeno, o plesiosauro, ele não era assim grande como a maioria dos répteis. E eu vou colocar aqui as natadeiras dele, bem aqui ó, para elas ficarem se mexendo assim que eu vou colar papel um perto do outro. Então, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vamos começar! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Ative o sininho E fiquem de olho porque todas as semanas Eu vou trazer mais vídeos pra vocês Tchau meus amigos Até a próxima